Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, que bom! Meus amores, hoje eu quero estar fazendo um vídeo diferente um pouquinho. Vou estar mostrando, eu limpando a minha área, a minha varanda. Essa varanda, a varanda de entrada da minha casa, tá? E eu quero estar mostrando pra vocês, eu dando uma limpadinha aqui, depois outras coisinhas, acho mais, tá? E eu quero saber do seu final de semana, como é que foi seu final de semana? Foi tudo bem? O meu também foi muito bem, passei com a família, passei na casa da minha filha. E foi muito bom, foi uma tarde lá, muito gostosa, comemos um churrasco junto, ela tem uma piscina aquecida. Pessoal aqui do ABC, que gostariam de ter uma piscina, vão conhecer lá a Nado Azul. É aqui na Avenida Dão Pedro I, é a Nado Azul, coloca aí Nado Azul, que é do meu genro, Kendir da Silva Pinto. É, o meu genro. E ele tem ali uma lojinha de piscinas, ele vai na tua casa, ele faz a piscina, ele monta, ele vai lá cuidar, manter a sua piscina. Essa piscina minha foi o meu genro que montou pra nós há 22 anos atrás, quando ele morou aqui no fundo da minha casa, ele morou ali. E ele que construiu essa piscina pra nós, então nós devemos muito a ele. Então, você que gostaria de fazer uma piscina, ou então você quer manter a sua piscina limpa, ele vai aí e cuida. É isso aí, pessoal. Kendir da Nado Azul aqui em Santo André, na Avenida Dão Pedro I. O número eu não sei, tá? Nem sabe que eu tô falando isso dele. Eu, mas eu resolvi falar do meu genro um pouquinho, tá? Ele fez uma casa maravilhosa, a casa dele é muito linda. E nós postamos esse final de semana lá na casa dele. E o seu final de semana foi bom? Agora, hoje é segunda dia de realidade, né? Então, eu vou fazer aqui uma faxininha aqui em casa. Queria dar uma limpadinha aqui e que vocês me acompanhassem, tá? As plantinhas é tudo de bom. Tava um sol quente, mais de 30 graus, eu imagino. Agora, refrescou, tavam as nuvens assim. Então, eu lavei muita roupa hoje. Eu não, a máquina, né? A máquina de lavar é maravilhosa, né? Mas, lavei um monte de roupa de cama, tá? Toalha de banho e tudo. Hoje, eu resolvi lavar, aproveitar o tempo. Agora, eu vou dar uma varredinha aqui. E antes disso, um beijo pra minha amiga Soninha do canal Soninha Leal, tá? Ela gosta de mostrar o recanto dela. É um canal top. Eu assisto os vídeos da Soninha todos, inteirinho, do começo ao fim. Porque eu sigo a Soninha há muito tempo. E ela é uma amiga muito bacana. E eu gosto demais dela. E você também vai gostar se você for lá e conhecer o canal da Soninha Leal, tá bom? Então, vamos aqui pros meus momentos aqui, tá? Agora, eu vou dar uma arrumadinha aqui no celular. Porque ele, às vezes, dá uma mexidinha, sabia? Às vezes, até ele vira. Eu tô fazendo o vídeo e ele vira. Então, tem que vir aqui firmar. Mas, vamos lá, pessoal. Com esse vento, as folhinhas das nossas suculentas vão caindo. E eu não gosto de perder nenhuma folhinha. Eu vou colocando assim, nos vasos. E eles vão, né? Fazendo os... Ah, vai virando tudo. Tudo aqui é um pouquinho de berçário. Tudo. Você não está bem? Eu só quero dizer uma coisa. Tem dia que eu também não estou bem. Mas, nada melhor que um dia após o outro. Hoje, você não tá bem, tá desanimada. Pode estar até de cama. Mas, amanhã, é outro dia. Amanhã, você vai levantar animada, disposta. E não deixa a tristeza tomar conta, nem o desânimo tomar conta da sua vida. Entendeu? Não fica aí na cama. Levanta. Vai mexer com plantinhas. Você nunca mexeu com plantinhas? Eu também não. Faz dois anos que eu descobri as suculentas, as plantinhas. Principalmente as suculentas, tá? Que eu amo ficar fazendo meus vasos, meus arranjos. É tudo de bom na nossa vida. É uma terapia, tá? Esses momentos com as plantinhas. Com todas. Eu amo as suculentas em primeiro lugar. Depois, vem as plantinhas todas acompanhando juntas, viu? Imagina que tinha isso aqui na minha casa. Não tinha nada disso aqui, não. Isso aqui era vazio. Não tinha uma planta sequer. Até que um dia, o meu filho Zéias chegou na minha casa com a planta da Fortuna. Isso. Com a plantinha da... Era uma calanchói. Ele chegou pra mim e falou, mãe, daqui é a planta da Fortuna. Um amigo que me deu, tal, tal. Uma amiga lá que me deu, não sei quem deu pra ele. E... E eu trouxe pra senhora. E eu tenho ela, amigas. Até hoje, eu tenho a plantinha que ele me deu. Daí, eu fiquei descobrindo que era a calanchói, né? Que é uma plantinha muito resistente. Quando você pensa que ela tá assim, daqui a pouco começam a sair flores, né? Foi a minha primeira. Depois, veio as outras em seguida. Né? Daí, não parei mais. Aí, foi só a questão. Essa foi, assim, a primeira que me encantou. Depois, veio todas as outras juntas. Caso é assim, daí é preciso de manutenção, né? Você vai, um dia você faz uma coisa, outro dia você faz outra. Nada apavorado, que dá certo. Que você termina o teu serviço, os teus afazeres. Não é mesmo? Agora eu vou estar pegando a parte... Bom dia, hoje. Bom dia de um jeito diferente. Boa tarde, Soninha. Hum, que dia lindo, que sol lindo, hein? Ó, amiga, que sol maravilhoso. Aqui é muito fresquinho, porque tem muita árvore, né? Tem essa aqui, que é a cereja. Olha que árvore grande! Aí tem a rede. Tô com uma ideia de fazer um projetinho lá. Vamos ver se eu consigo fazer isso hoje. Mas aí vai nos próximos vídeos. Aí tu dá de cara com essa coisa maravilhosa te recebendo. a esse corredor, esse ladrilho. Tem até uma musiquinha, né? Sim, o seu recanto é lindo demais, minha querida. O seu ladrilho, ah, não me lembro. Aqui tem a planta mamadeira, que já caiu todas as flores. Ai, tu vem encaminhando, aí tu te depara com essa imagem. Uau! Recanto da Soninha. Olha essa imagem aqui. O seu recanto é lindo, minha querida. Que coisa, mamonita! Aí tem essa saudação. Felicidade, sorria, gratidão, amor e paz. Que o mamão já tá escondido atrás do mamão. O mamão já tomou conta. Aí tu vê todas essas belezuras aqui. Aí tu continua. Olha essa imagem. Ó, e o céu! Dá pra vir um ciclone? Diz que vai esquentar. Mas do meio da tarde... Então, eu amo as pendentes, tá? Eu gosto demais das pendentes. Eu podendo, eu vou formando a minha coleção de pendentes. Essa aqui... Olha que show! Olha nisso aqui. Eu podia podar, tal, mas eu tô deixando. Tô deixando ir até onde quiser. Aqui tá o meu coração emaranhado, que eu acho uma fofura. O coração emaranhado. Aqui é a minha pata de elefante, aqui na entrada, né? Olha. Meu antúrio. Então, amigas, entra aí no comentário, tá? E... Diga pra mim, como você passou o seu final de semana? Olha aqui que grande que tá. Olha a haste floral, que belíssima. Que belíssima. Olha a flor do meu lírio. Que belíssimo. Então, pessoal, é isso aí, tá? Olha o meu gerânio. Meu gerânio está todo florido. Eu gostaria que desse uma chuva boa, as plantinhas... Ai, tô começando a sentir uns pinguinhos. Eu tô achando. Olha aqui. Lembra do vaso que eu limpei e mostrei? Olha aqui, Soninha. Está lindo, né, minha amiga? Amo, amo o seu canal. Viu, Soninha? Fique sabendo. Eu tenho pouquíssimas que eu acompanho, né? Porque também nem dá tempo. Mas eu tenho as minhas que eu gosto de assistir, sim. Olha aqui no gerânio. E outro dia a gente continua, né, pessoal? Senão vai ficar muito, muito... Cumprido o nosso vídeo de hoje, né? Agora eu vou aproveitar e vou estar dando uma geral nessa carriola aqui. Só que eu não vou mostrar, pessoal. Eu vou mostrar já o arranjo que eu fiz. Vou tirar todos esses matinhos. Vou estar fazendo uma novidade aqui nessa carriola. Quem sabe no próximo vídeo eu já mostro, né, pra vocês. Olha isso. Eu nunca vi tão lindo. Golden Gloss. É esse Sedum. Esse aqui já tá assim. Ele tá firme. Mas eu acho que eu tô precisando trocar de substrato. Que já tá muito antigo esse vaso aqui. Eu acho que eu tenho que trocar de substrato, sabia? Aqui a minha mesa de suculentas. Ali tem um pouquinho de água da chuva. Eu tô achando que vai chover mesmo, tá? Tá dando uns pingos. Tô achando que vai chover mesmo. E olha quem está aqui, né, amigas? Olha ali. Tirando uma soneca. É a gorduchinha, tá? Ali. Mas é assim. Se começar a chover, eu coloco ela lá pra casinha dela. Porque ela mora lá na lavanderia. Aqui ela só tira um lazer. É isso aí, pessoal. Beijo no coração de cada uma de vocês. Deus abençoe muito a sua semana, viu? Deus dê aí na seu lar prosperidade, saúde, alegria, paz, tá? E tudo de bom pra vocês, amigas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.